E o morador de Trombuto Central, Wilson Carlos Correia, conhecido como Titus Lanches, foi o ganhador do terceiro prêmio do último sorteio realizado pela Trimania Cap, no valor de 11 mil reais. Ele recebeu a premiação nesta terça-feira pela comitiva da Trimania. Até um cliente da própria Trimania, cliente do Titus Lanches, ele pegou e fez a ligação para a minha esposa e contou que eu tinha ganhado lá e queria que já que eu repartisse. Daí eu disse, não, compra uma, depois eu desejo boa sorte para ti, tudo bem. O sortudo que comprou a cartela dele mesmo, além de ganhar o prêmio, se tornou um vendedor pé-quente, já que vende a Trimania há cerca de três anos e sempre incentiva os clientes. É uma notícia ótima, é mais do que ótima, né? Você recebeu uma notícia e ganhou 11 contas, e tem um detalhe, não é só 11. Eu também fui vendedor de mim mesmo, eu vendi para mim mesmo. Fui viajar, fui curtir a séria, mas comprei a minha tri. É tri de bom. Os prêmios da Trimania deste domingo estão demais. Só no quarto prêmio você concorre ao novo Creta mais R$ 70 mil. Compre já o seu título e garanta boa sorte. Também terá R$ 10 mil no primeiro prêmio, R$ 12 mil no segundo prêmio e R$ 14 mil no terceiro prêmio. Compra, mas toda semana, toda semana eu vou comprar. Comprar uma vez ou outra, uma outra, aconteceu o caso aqui em Trombro Central que o rapaz ganhou numa e também não comprou mais. Comprou uma vez, mas ganhou no giro da sorte, entende? Então eu falei para ele, tem que comprar mais, cara, tem que comprar mais. Então, toda semana tem que comprar. Acreditar e confiar e dizer, não, eu vou ganhar. Se não deu nessa, mas na outra, tu chega lá. Eu acreditei e estou aqui, ó. Vocês estão me fazendo o quê? Me entrevistando porque eu sou o quê? Um felizardo! Tchau! Tchau! Tchau!